Senhor Presidente, apenas a título de esclarecimento a respeito desse requerimento, apesar de ter inúmeros projetos extremamente importantes para a discussão desta noite, e aí eu gostaria de dizer a todos vocês, quando não foi explicado, mas eu reforço e não foi explicado, quando não é permitida a manifestação de vocês, faz parte do regimento interno da casa, só a título de esclarecimento, quando o senhor presidente diz que não é permitida a manifestação, faz parte do regimento da casa, mas não vem ao caso, o que vem ao caso é sobre essa questão do meu requerimento. Esse requerimento, senhor presidente, ele vem para que o gestor da pasta com relação aos pontos e aos problemas de lixo no nosso município venha explicar para esta casa, esclarecer para a gente e para a sociedade de Arapiraca, por que está acontecendo esse caos com a limpeza do município de Arapiraca, qual foi o contrato que essa empresa fez com o município de Arapiraca, qual foi o contrato que essa empresa fez com o município de Arapiraca, e por que ela não está atendendo as necessidades do povo de Arapiraca. Nós, que passamos no município de Arapiraca, em determinados bairros, percebemos as dificuldades que essa empresa, no momento, vem trazendo e os transtornos para o povo de Arapiraca com relação à limpeza. Nós não temos nas praças públicas do nosso município um cronograma das ações que serão realizadas com relação às empresas, à limpeza do serviço público. Nos tragam algumas informações, senhor presidente, que mostrem um cronograma das ações ordinárias, as praças com quanto e quanto tempo elas têm que ser feitas, e se não estão sendo feitas é porque a gestão não está pagando, se o recurso não é suficiente para poder manter a cidade limpa. Por mais, nobres vereadores, que estejam sendo discutido assuntos de extremamente relevância, seja para a APA, ou seja para outros pontos que a gente já vem discutindo, mas nós não devemos esquecer da situação que o nosso município está passando. Se faz necessário que essa empresa, que o responsável pelo contrato apareça nesta casa, discuta junto com o senhor secretário Welles, secretário de Serviços Públicos, por que das dificuldades de limpeza no município de Arapiraca. Nós, que representamos o município de Arapiraca, temos o direito de saber, inclusive para poder manifestar para as nossas lideranças, para as lideranças comunitárias, para o povo que representa o município de Arapiraca, qual é a dificuldade que essa empresa e que a secretaria está tendo para manter a nossa cidade limpa, que é uma prerrogativa legal e é algo de extremamente necessidade. É apenas isso para justificar, e isso é um dever nosso e um dever deles de aparecer nesta casa e justificar por que estão com dificuldade de manter as nossas praças públicas limpas e as nossas comunidades limpas. É somente isso, muito obrigado por hoje. Diversas vezes, tanto eu como alguns vereadores aqui, já utilizamos a tribuna e fizemos também essas reivindicações. A priori, no começo da gestão do então prefeito, existia uma grande crítica em relação à Limpel. A Limpel cometia alguns erros e assim foi exposto para toda a população de Arapiraca. Com o passar do tempo, a Limpel deixou de existir e começou a existir a Eleva. Mas todos nós sabemos que é a mesma empresa e só mudou a questão da fantasia. Passaram-se alguns meses e o valor que era pago na gestão anterior foi diminuído. Foi a menos. Com certeza, quando houve isso, os serviços começaram a ser prejudicados. E toda a população de Arapiraca começou a ver, praça marca suja, o centro suja, depois das feiras não fazia aquela limpeza adequada. Foi então, quando houve uma pressão desta casa, não só eu, você, vários vereadores aqui, fizemos, solicitamos que o gestor revesse a situação e ele vem assim fez. Eu acho que ele começou a pagar novamente o dinheiro, acordado. Acho eu, creio eu, que a gente não pode, não somente, culpar a empresa. Porque a empresa, ela trabalha de acordo com a gestão. Se a gestão bota dinheiro para que ela aumente o serviço, ofereça maior volume de serviço no nosso município, com certeza haverá ruas limpas. Então, se tiver um conto de justiamento de dinheiro na parte de limpeza do município, a empresa, ela não é culpada. Mas eu entendo, pra que a gente possa tirar essa dúvida, é realmente necessário que se faça presente. Para que a gente possa esclarecer esses pontos, possa ser que eu esteja enganado. E venho aqui e me retrato, minha gente me desculpa, eu não sabia que era desta forma. E já que é assim, a gente está sabendo. Mas se não houver essa explanação, tanto para nós vereadores, como para toda a imprensa, para que possa ser justificado o porquê da não limpeza em vários pontos do município, aí fica difícil. Então, eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar pelo seu requerimento. É realmente importante. Espero que, já que você colocou essa data, você seguiu as normas. Que está sendo feito um convite, que ele venha aqui esclarecer. Isso aqui é uma forma normal, não tem nada demais de um secretário vir aqui expor. É uma oportunidade bastante importante, porque ele vai, aqui nesta casa, ter o tempo necessário para fazer a sua explanação das suas ações durante esse tempo, esse período. É uma prestação de serviços ao público. É uma prestação de contas à população e ao poder legislativo. Então, parabéns, vereador Ilomarques. Você conta com esta casa, com o apoio dos 17 vereadores e também da população, que quer e precisa ter a sua cidade limpa, porque nós sabemos que limpeza pública é saúde pública. Então, parabéns. Parabéns. Eu queria parabenizar também, Ilomarques, é importante que a gente tenha esclarecimento. É importante até no dia de hoje, tem muita gente aqui, para a gente até comunicar e participar com as pessoas que estão aqui, o interesse da gente na limpeza pública de Arapiraca. Isso já vem sendo discutido aqui, muito aqui na Câmara de Vereadores. E agora, com esse requerimento, a gente bota uma data, a gente marca uma data. Isso é o mais importante, a gente ter oficialmente essa data. E o que a gente quer é uma explicação, né? Por que se gasta tanto e que ainda não se tem uma limpeza devida no município de Arapiraca, como as pessoas ainda reclamam tanto. De quem é a culpa? O que é que está faltando na população? O que é que está faltando no poder público para fazer essa limpeza? As metralhas, a situação dessas metralhas que a gente vê muito nas ruas, né? Então, incomoda todo mundo, né? Onde é, ou quando vai ser colocado, né? Se está colocando multa. Então, onde é que está se gastando o dinheiro, né? Onde se gasta esse dinheiro e por que que todo mundo continua reclamando do lixo de Arapiraca? Então, você marcar uma data, isso é importante, porque a gente vai poder cobrar agora, né? Que o secretário venha realmente para essa casa e que explique. A gente aqui, essa é realmente como eu coloquei a casa do povo e a gente precisa de explicação, até porque a população cobra do vereador, né? Chega lá fora e fica cobrando porque o vereador não está tomando a posição. A gente não pode executar, a gente não pode pegar o caminhão de lixo e botar no meio da rua para pegar o lixo ou fazer uma avaliação ou fazer, dizer o que é que pode ser feito, né? Um planejamento do lixo de Arapiraca, mas a gente pode solicitar que essa explicação seja dada.